Hoje nós vamos falar de um perfume que leva Modesto só no nome, ou será que não? Nada mais, nada menos do que Modeste Pour Homme Un, o Modesto para Homens, uma versão única, o exclusivo. Mas por que Modesto? Será que fica só no nome mesmo? Bate aquela curiosidade. Adriano, conta aí pra gente, por que Modesto? Será que ele funciona? Bom, primeiro eu vou adiantar, a apresentação não é nada Modesto. Essa aqui é só proteção externa, tem aqui a caixa dele que parece um livro, uma bela de uma enciclopédia, e aí quando você abre, aqui tem a estrutura olfativa da fragrância, em inglês, e o bendito cheirosão aqui. Então, de Modesto, ele não tem nada, pelo menos esteticamente. E olha esse frasco aqui, galera, que coisa mais bacana, tá maluco, cara? Olha, a perfumaria árabe, ela nos presenteia com grandes criações, perfumes que se inspiram em boa parte de alguns já conhecidos outros, porém, fora do radar, e isso tem agradado a muitas pessoas. Mas esse vídeo eu vou mais contextualizar do que explicar notas, porque ele, o Modesto, agora vem justamente em o que ou qual ele se inspirou. Tá, não vou enrolar muito não, porque não tem porquê, muita razão de dar delongas. Vamos lá, papo reto, gente. Ele é inspirado do Sauvage. Pronto, falei. Sauvage tradicional de Dior ou de Toilete. Não tem porquê fugir disso. O Modesto por Home Un é sim, nitidamente, uma cópia bem feita do Sauvage. Temos um bom inspirado, digamos que uma homage, com umas pequenas modificações, mas que certamente vai agradar você, porque ele custa bem baratinho. Se o Sauvage tá caro, pode ir de Modesto, que vale a pena. E eu vou ler as notas pra vocês, antes de pedir aquele favor de sempre, pra que vocês deixem o like nesse vídeo, caso esteja gostando. Se não gostar, dá o like também, porque você vai fortalecer o trabalho útil aqui. E se inscreva também, pra ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos, e dali o céu de mente. Mas, gente, o YouTube tá cada vez mais difícil em recomendar vídeos, cada vez mais complicado de aceitar inscrições. E acaba até removendo pessoas que não acessam o canal. Então, por gentileza, se inscreve aí. Vou deixar o link até pra inscrever nos comentários do vídeo, na descrição, pra você não perder nenhum vídeo aqui do Tio Cheiroso. Tá bom? Então, vamos lá. Se a gente pegar as notas aqui do Modesto por Home Un, não vai ter muita mudança. Algumas, sim, até detalhadas aqui com relação ao selvagem. Ele abre com pimenta, lavanda, menta e noz moscada. No corpo, ele tem acortes cítricos, âmbar e eucalipto. E na base almíscara, vitivéria e cedo. A gente sabe que o selvagem tradicional, ele, tem uma nota em comum com todos os outros flunkers, que é o patchouli. E aqui, ele não é listado. Foi substituído por uma combinação madeirada e também pela nota de eucalipto. Junto da noz moscada. A pimenta acompanha bem. Também não temos a presença da resina de elemi, né? Como vocês puderam ouvir aqui. Não vejo resina de elemi nas notas. Você pode acompanhar aí também. Não tem a resina de elemi, tá? Então, são notas que elas, a priori, assustam um pouquinho que você acha que não parece tanto selvagem assim. Mas, não tem muito o que dizer, gente. Eu vou só testar aqui e mostrar. Primeiro eu vou passar ele. E agora, eu vou passar o selvagem. Pronto. Bom, de cara, pessoal, de cara, até a abertura deles, é parecida. Muito, muito parecida. Quando você acaba de borrifar o perfume, você já percebe assim. Poxa, é o melhor inspirado do selvagem que eu já vi. Sim, a abertura deles, ela é assustadoramente igual. E o melhor, ele tem um desempenho que se assemelha aos primeiros lotes do selvagem. Ele tem uma fixação muito boa. Vai ficar aí 7, 8 horas na sua pele. Com uma perfumação bem evidente, você vai ficar bem satisfeito com isso. Na evolução, aquele quentinho do elemi, que a gente sente no original, não está presente no, inspirado no caso, o Modest por Home Uni. Mas isso é só um detalhe, tá? Todas as notas que compõem o Modest, elas conseguem substituir a altura do selvagem tradicional. E com isso, você pode fazer uma compra segura, caso goste do selvagem. Mas está cada vez mais difícil de encontrar. Ele é um bom preço. E aí vai pagar no Precim. E onde eu encontrar, Adriano? No site da DAI Imports. Com o cupom ADRIANO5, você tem mais 5% de desconto e pode melhorar ainda mais se você pagar no Pix à vista. Vale muito a pena. O site está na descrição do vídeo e no comentário fixado também. E, gente, não tem muito o que falar. É um belo de um inspirado do selvagem. Tem um bom desempenho e tem um preço bem legal também. E você pode comprar despreocupado. Incrível como é que eles vão parecidos. E vocês não vão ficar aí preocupados. Então, não tem muito o que dizer, gente. Um bom inspirado do selvagem e eu espero que vocês gostem. Link na descrição e também no comentário fixo. Tá bom? E no mais é isso. Me despeço por aqui. E agradeço por assistir a participação de todos. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Ajuda o tio aí. Forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.